Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos, hoje segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Vamos falar sobre a carteira de dividendos de janeiro de 2022 da Ágora Investimentos, matéria do portal Money Times. Na atualização da Ágora Investimentos para sua carteira recomendada foca em dividendos de janeiro de 2022, foram indicadas a Itaúsa, ticker ITSA4, ação preferencial, Vibra Energia, VBBR3, Taesa, Cunha, TAE11, Ambev, ticker ABV3 e Vivo, Vivo3. Segundo os analistas da corretora, investir na Itaúsa é uma boa maneira de se expor o Itaú. Eles destacam também que a companhia vem estudando investimentos em distribuição de energia e agronegócio. A matéria do portal Money Times, quanto para o nosso vídeo, está devidamente citada aqui abaixo. Já em relação a Taesa, já vem participando da carteira da Ágora Investimentos há um certo tempo. E é conhecida como uma boa pagadora de dividendos, estando inserida no segmento de transmissão de energia elétrica, que não depende da demanda de energia diferente das distribuidoras e tem receitas que são pré-estabelecidas. Já em relação a Ambev, a Ágora é o objetivo de adicionar qualidade ao seu portfólio. Ressaltam também que a cervejaria pode se beneficiar a longo prazo da esperada redução do preço dos grãos. Já em relação a Avivo, a Avivo tem alcançado destaque entre as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. A empresa tem mostrado crescimento contínuo no segmento de fibra ótica para residências e tem reportado resultados consistentes. Os analistas da corretora estão otimistas com a capacidade da vibra de manutenção da rentabilidade em um cenário macro mais desafiador. A companhia também pode aproveitar as oportunidades de fusões e aquisições, que devem acelerar sua mudança de matriz energética. E a carteira de dividendos da Ágora encerrou dezembro até o dia 28, com pequena valorização de 0,1% frente a 2,89% do imposto. E aqui estão as 5 ações integrantes da carteira foca em dividendos para janeiro de 2022 da Ágora Investimentos, todas com pesos iguais de 20%. E são elas a Itaúsa, Holden, que tem a maior participação em Itaú, e TSA4, ação preferencial, seu ticker, Vibra Energia Antiga BR Distribuidora VBBR3, o ticker, Taesa, setor elétrico, TaE11 Unit, Ambev, a Bev3, seu ticker, e setor de telefonia fechando aos 5, Vivo, com o ticker VIVT3. Para vocês, a carteira recomendada foca em dividendos, janeiro de 2022, da Ágora Investimentos. E onde nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na Bolsa? Com certeza, acompanhando aqui no YouTube nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês, bem como em nosso Twitter, Instagram, grupo do Telegram, são locais onde a informação chega ainda mais rápido, pessoal. E em relação ao grupo do Telegram, não sabe como participar? Não tem mistério, pessoal. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. E consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de nos estimular a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Uma excelente segunda-feira a todos. Se cuidem. Um grande abraço e fiquem com Deus.